Mas eu entendi assim, na projeção mesmo, nós não conseguimos enxergar o amparador? Não, se você está projetado, é outra coisa. Você sai, você vai ter uma vida de consciência. Isso é que é a coisa. Outra coisa, você pode ter uma cosmo-consciência lá dentro. Isso é outra coisa. Você já saiu do corpo, você está deslocado, já houve a descoincidência total. Eu estou falando aqui, ó, aparição, evidência, crevidência, é coisa que você está aqui. Não, isso sim. Você não está ainda, está junto do corpo, você não se deslocou muito. Agora, a projeção consciente, alto efeito, você desencarnou temporariamente. Você entendeu? Desencarnou, perdeu a carne. Temporariamente não existe. Agora, depende, isso aí não é para qualquer um. Por isso que eu falo, a maioria desses povos que faz projeção, não faz nada. Isso é processo mental de imaginação. Entende? Então, essas projeções que a maioria fala aí e revela que é de mental soma, isso tudo é de imaginação. A pessoa fala uma coisa dessa e não mudou nada na vida dela, ela não fez projeção. Quem faz projeção com nível de lucidez, vai para a Comunex Avançada. Quem vai numa Comunex Avançada, nunca mais vai ser o mesmo. Ele vai mudar, tudo vai articular com outro nível na vida dele. Pensa a lógica disso. Não tem meio termo nisso. Ou a pessoa está grata ou não está. Ou ela fez o processo de consciência, de ampliação da consciência, ou não fez. Não há meio termo. E aquilo tem que funcionar. É teático. 99% é vivência. A teoria é pequena. É 1% só. Então, invista disso. Olha a lógica do que eu estou falando. Pensa bem. Tudo baseado em fatos e parafatos. Agora, com o passar do tempo, isso dá uma força para a pessoa fora de sério. E outra coisa, a melhor coisa que tem na vida é você ter gente com quem você possa confiar. Gente que é previsível. Eles não são unpredictable. Eles não são imprevisíveis. Você sabe tudo o que é que acontece. A melhor coisa que tem é você ter uma pessoa que você pode confiar nela. É aquilo que o comparador faz com a gente. Ele quer que você tenha energia, que seja o que for. Seja 5% só. Mas sempre você tem aquilo. Você é firme. Você é constante. Você é pontual. Você é disciplinado. Você é organizado. Você não tem uma linha quebrada na sua vida, que a maioria tem. Isso aí não resolve. Então, quem é que vai poder confiar em você se você tem uma linha quebrada? Já não sabe como é que está o Silvio. Que nível que ele está hoje? Então, veja. Na hora que começa a estabilizar, acabou. Entendeu? Você está ali, é uma linha. Aquilo fica... A isonomia da história, o equilíbrio, você nivela por cima. Então, isso é que nós precisamos aqui. É por isso que é que eu me bato com esses pontos todos mais sérios que nós falamos aqui. Repetimos isso. Insistimos. E outra coisa. Usa a matraca, né? Ou repetindo, mostrando os fatos que tem, os ganchos. A ideia é essa. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou o reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico, na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim, surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CEAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CEAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CEAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouade. No Tertuliarium, diariamente, do meio dia e meia às duas e meia, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CEAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O Plano Diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimento, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu. Aqui estou no sítio Piatã, você que está assistindo, talvez possa ser um intermissivista, mas caso não seja, você se encaixa na questão do pré-intermissivista. Então, analise as questões, não acredite em nada de forma automática, tenha suas próprias experiências conscienciais confirmadoras que isso representa o princípio da descrença. Boas reflexões, bons estudos e melhorias conscienciais. Boas reflexões, bons estudos e melhorias conscienciais.